Quero subir ao monte de Deus E na sombra do Altíssimo descansar Quero olhar os meus problemas E saber que do alto o socorro vem Quando enfrento um deserto Posso confiar Em saber que o Senhor está comigo Em períodos de seca Posso confiar Pois Jesus é a fonte da vida Leva-me, Senhor Para o Teu santo monte De onde posso ver Golias Já não mais como um gigante Leva-me, Senhor Para os Teus altares Sob Tuas asas quero me esconder Em Tua morada viver Quando enfrento um deserto Posso me alegrar Em saber Que o Senhor está comigo Em períodos de seca Posso confiar Pois Jesus é a fonte da vida Leva-me, Senhor Para o Teu santo monte De onde posso ver Golias Já não mais como um gigante Leva-me, Senhor Para os Teus altares Sob Tuas asas quero me esconder Em Tua morada viver Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Para o Teu santo monte De onde posso ver Golias Já não mais como um gigante Leva-me, Senhor Para os Teus altares Sob Tuas asas quero me esconder Em Tua morada viver Leva-me, Senhor Luh, ooooh O Tuas asas quero me esconder Amém. 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 Amém.